O Jornal Nacional foi ao ar pela primeira vez no dia 1º de setembro de 1969, apresentado por Cid Moreira e Hilton Gomes. Foi o primeiro telejornal brasileiro em rede nacional e logo se tornou o mais importante programa diário da Central Globo de Jornalismo. Nestes 35 anos, o Jornal Nacional tem sido um líder absoluto de audiência, tão popular quanto influente no seu desafio diário de testemunhar um tempo frenético, veloz e dramático no Brasil e no mundo. Vitórias do homem contra a doença, descobertas da ciência, o primeiro bebê de proveta do mundo chorou. A tragédia da fome, os tiranos derrotados, a ameaça do terror, a exaltação dos gênios e poetas, flagrantes inesquecíveis que se tornaram marcas do nosso tempo, o culto aos heróis, as perdas e despedidas que doeram, os triunfos do esporte, as conquistas da cidadania, as denúncias, revelações e acontecimentos que mudaram para sempre a face da política, da economia e da história. Nestas três décadas e meia, os apresentadores do Jornal Nacional vem fazendo parte da vida dos brasileiros, na hora das boas e más notícias. No dia 10 de junho de 2004, William Bonner, Fátima Bernardes, Léo Batista, Sérgio Chapelein e Cid Moreira se reuniram na redação da TV Globo do Rio para lembrar um pouco da história e dos bastidores do Jornal Nacional. Uma coisa que impressiona muito, acho que isso deve valer para todo mundo que teve a oportunidade de apresentar o Jornal Nacional, o que impressiona é a relação que o público passa a estabelecer com estes profissionais. Eu me lembrei de uma historinha agora interessante, parei no posto de gasolina para abastecer, daí duas senhoras me viram e se putucaram e tal, falei, eu fiquei todo orgulhoso, reconhecendo, isso foi logo no início do jornal. Daí ela chegou, seu Chapelein, falei, não, eu sou o Cid Moreira, já começou dando mancada. E aí veio a mancada maior ainda, será que o senhor não podia falar lá com o seu colega para vocês lerem um pouco mais rápido do que eu quero assistir a novembro? Era comum, por exemplo, no início, nos primeiros anos do Jornal Nacional, eu ser apontado na rua, olha lá, olha o repórter Esso. Comigo aconteceu uma história semelhante, eu fui num bar, assim, de tanto repouso, pessoal mais irreverente, e um rapaz lá pelas tantas virou-se para mim, depois nós conversávamos bastante, ele disse, o Chapelein, você é um cara muito legal, mas você fala demais. Não é verdade, Chapelein. Aí agora eu engancho uma e tal, você chegou, me elogiou, me elogiou, me elogiou, e eu, muito obrigado, muito bem, eu com pressa, muito obrigado, bom, então até logo. Não, mas eu não terminei tudo, não, olha como ele terminou. Pois é, aí eu estava aqui olhando o senhor, o senhor está falando e estava pensando, o senhor na televisão parece um homão, um Tarzan, um homiforme, aí de repente ele repõe, meu senhor é um merdinha, desculpe. O pessoal da redação pedia, pelo amor de Deus, que eu atendesse, porque os telefones ficavam congestionados depois do jornal, ia atendendo e despachando. Então, por que que você não conta? Por que que você não conta com o Assis? O que que tem no Assis? O Assis, nosso assistente de estúdio, que acompanha o Jornal Nacional há tantos anos, até hoje, presta-se um valoroso serviço e que tem uma voz, que pelo menos ao telefone ajuda. Era que, ah, chegou agora, não gravo mais. Ah, legal. Oh, agora sim. O Assis nunca te ajudou com as suas fãs, Cid? Bom, isso aí... Olha a verdade, olha a verdade. Deve ter até arrumado, conquistado algumas namoradas, imitando o Cid. O que que uma fã disse pra você, por exemplo, Sérgio, ou um fã, ou um telespectador, que realmente você guardou? Elogios a gente recebe, demonstrações de afeto, carinho a gente recebe. Mas o maior elogio que eu recebi foi de um ex-companheiro aqui de Globo Repórter. Nós nos encontramos, ele não estava mais aqui na Globo, nós nos encontramos num restaurante e ele se aproximou, veio conversar comigo e tal, e disse o seguinte, olha, quando você lia os textos que eu escrevia, eu não acreditava que eu tivesse escrito aquele texto. Chama-se Eduardo Cotinho. Aqui, Portinari soltou a imaginação, desprezando os critérios cronológicos e históricos. É uma responsabilidade muito grande você dar voz a algo que alguém escreveu, não é? Principalmente quando é um texto assim, que não é um texto só factual, um texto que seja do dia a dia, você saber que você está colocando ali, você está dando vida mesmo aquele texto. O leitor tem que capturar o sentido, o sentimento original de quem escreveu. Isso é uma arte. Por isso que eu acho que não é... Não dá para comparar ninguém que é presidente do Jornal Nacional a essa dupla aqui, e é o seu Léo Batista durante tantos anos mesmo. Eu mesmo. Quando você lê uma notícia triste, uma notícia de mais impacto emocional, o que você sente? Você se controla? Você pensa em outra coisa? Você tem vontade de chorar? Você já chorou? Quando eu vejo pela primeira vez aquela notícia, ela tem o mesmo impacto de qualquer telespectador. Não adianta a gente trabalhar tanto tempo com isso, porque você continua tendo... Se abalando emocionalmente quando você vê. Mas como a gente vê lá embaixo, revê, manda cortar, aí vai vendo de novo, aí ficou grande... Eu acho que você vai diluindo isso. E na hora em que vai para o ar comigo, com ele é diferente, mas eu consigo... Quando vai para o ar, eu já estou completamente diluída. Como eu sei que eu me desmancho mesmo, eu tenho maior dificuldade para me controlar, eu providencialmente ponho a Fátima para ler a chamada nota PEC, que é o que vem em seguida. Prerrogativa do chefe. Sim, é sério. Você sentia um pouco isso? Quem lia o quê? Ou era no pingue-pongue? Vai um para o outro? Tudo que era bom, ele que lia. Não era comigo. Bom o quê? Notícia boa, notícia boa. Notícia leve e notícia mais séria? Não, ele era o titular. Eu pegava a sobra. Não, era um pingue-pongue, não era? Tinha blocos? Não, blocos. Quando nós começamos, era assim. Dois blocos do CID, abria e fechava e eu fazia o bloco do meio, que era de notícia internacional. É, né? Então, se a notícia internacional fosse uma notícia forte, era comigo. O noticiário internacional era sempre um noticiário muito pesado, né? Então, não tinha sentido você estar sorrindo muito, estar brincando. Não tinha tempo para brincar. Uma nova onda de bombardeios aéreos maciços ao Iraque está sendo lançada neste momento pelos aliados. Eu me lembro muito desse mecanismo de, assim, de eu ler notícias que fossem muito sérias, as notícias mais fortes do dia, para marcar uma posição de que eu estava saindo de um programa de entretenimento e voltando a fazer um jornal de rádio news e de impacto. Está no ar o Jornal Nacional com William Bonner e Fátima Bernardes. Boa noite. Esta é a história de um engenheiro que queria dar um passo muito maior do que as pernas. Em busca de um empréstimo que provavelmente não conseguiria pagar, ele procurou uma quadrilha especializada em lesar o governo e pagou o alto pela fraude. Houve uma época no Jornal Nacional, uma fase do jornal que eu não sei quanto tempo durou, mas foi longa. O jornal sempre terminava com algo assim hilariante. Então... Mais leve, né? É. E o povo comentava isso. Eu gostei disso e tal. Mesmo hoje, né, William, a gente teve um resultado, uma avaliação do público. O que eles acham? E eles dizem que o Boa Noite, isso com certeza era no tempo de vocês dois também. O Boa Noite... Construído por eles. Claro. O Boa Noite que vocês davam. Então, de que forma esse Boa Noite influencia na noite que eles vão ter? Então, a gente realmente acaba tendo uma responsabilidade muito grande, não para esconder a notícia, mas de ter a preocupação de em algum momento ter algo que pelo menos aponte um caminho. E que se não é uma coisa boa, mas pelo menos que dê um tipo de esperança, né? Tem dia mesmo que é difícil você fazer o jornal. Mas o que é possível fazer é tentar impor naquele cardápio alguma coisa mais leve. Uma ou duas coisas mais leve. Balanceada. Porque elas existem. Ninguém aqui vai acreditar que ao longo de 24 horas, dentro daquele cardápio dos assuntos mais importantes do dia, só tem a tragédia e coisa única. Mas é uma forma de você se preocupar um pouco também, de enxergar que há outras coisas boas e dar todas as notícias. Se não, Léo, você estaria perdido. Léo Batista era o... Da mesma maneira que o Sérgio Chapelein era o encarregado, durante muitos anos foi encarregado de cuidar da parte internacional, depois não, porque passou a ter uma outra composição, uma outra dinâmica, o JN. Mas o Léo Batista, durante muitos anos, encarregava-se de apresentar o esporte, então ele era o Mister Sorriso do Jornal Nacional. E daqui a pouco veremos como todos esperam aí no Brasil mais este grande jogo. Porque o mundo podia estar caindo, mas o esporte caía para ele e ele podia sempre abrir um sorriso. E até porque, voltando aí um pouco nisso, se você fizer um jornal só com notícia bonitinha, que seria o ideal, notícias agradáveis e tal, o público que não é bobo, que está sofrendo, que sabe que o mundo está para explodir, ou já está explodindo, vai dizer, mas como? O que é isso? Que mentira é essa? É interessante como audiência, o número de aparelhos de TV ligados nos grandes centros urbanos é crescente durante o Jornal Nacional. Tem muita gente que está chegando ainda, chegou, comeu alguma coisa, foi ver. É muito interessante isso. E eu fico com pena de você. Por quê? Porque essa hora que você está trabalhando, eu estou jantando e assistindo. É bastante confortável ser telespectador, não é? É claro. Eu acho. Sem tensão. Você consegue assistir sem nenhum tipo de tensão? Você vê tranquilamente? Acho ótimo. E gosto de criticar. Não, mas criticar, a pergunta da Fátima é exatamente nesse sentido. Acho que é difícil para todos nós assistirmos a qualquer produto de telejornal e ao Jornal Nacional, especificamente, vocês têm uma relação, os três, umbilical com o Jornal Nacional, histórica, né? Deve ser muito difícil assistir ao jornal apenas como... passivamente. Eu não consigo assistir nenhum telejornal de uma forma como eu assisti antes. Essa notícia não presta, isso não podia ser feito assim. E que dirá, então, com relação a, inclusive, a forma de apresentação. Eu falei sobre isso outro dia, me perguntaram numa entrevista para uma universidade, sobre estilo de apresentação. Vocês três não fazem ideia do que representa para um profissional da área? É... sucedê-los na posição de apresentador. Então, a única forma possível, na minha opinião, foi o que eu disse para estudante, a única maneira possível de levar isso adiante, sem que o peso recaia sobre os homens de maneira insuportável, é você entender que você jamais poderá tentar apresentar o Jornal Nacional com a competência técnica que vocês tiveram ao longo daqueles anos todos no comando. O Procurador-Geral da República anuncia até terça-feira se o presidente Collor está ou não envolvido com o esquema PC. O presidente da Câmara diz ao Supremo Tribunal que o voto aberto do pedido de impeachment está na Constituição. O Jornal Nacional está começando. Tem que entender que é outra coisa. Somos diferentes, a voz não é igual, as técnicas de narração jamais serão melhores. Isso será que vem exatamente dessa escola do rádio que vocês todos tiveram? Quer dizer, eu não tive, mas que... Você é a única que não, né? Eu venho do alto-falante, depois do rádio, né? O Chapeleiro da Rádio, o Cid de Rádio, você também. Então, nós todos, né? Quer dizer, hoje já se prepara, já se constrói os apresentadores dentro da televisão mesmo. Então, o grande impacto para mim de dupla foi com o Cid, porque o Cid ainda tinha outra coisa. Eu nunca tinha trabalhado com ele, nunca tinha visto o Cid Moreira. No primeiro dia em que eu vi o Cid, que ele se apresentou a mim, não. Você era o mais visto? Pessoalmente, Cid. Aí, assim, horas, duas ou três horas depois de eu ser apresentado ao Cid Moreira, estávamos lado a lado. E aí é que morava o perigo, porque eu olhei para o lado direito. Quando eu vi o Cid Moreira de perfil, eu levei um dos maiores choques da minha vida. Sempre que me perguntam um momento impactante, eu falo assim, quando eu vi o Cid Moreira de perfil. Por que, por causa do meu nariz? Não. Cid, você é lindo de perfil e de frente. Agora, ninguém via você de perfil na televisão. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas essa coisa de apresentação, de estilo, de narrativa, é muito curiosa, porque eu também fui moderno. Fui moderno. Você? Você de posteleta, seu vendo comprido e gola para fora do paletó? Jornal hoje? Quando nós fomos apresentados à primeira câmera a cores, porque o jornal, apenas nós aparecíamos coloridos. E as ilustrações do jornal, não era exatamente VT, não era radiofoto, enfim. Então, não me lembro exatamente quem me recomendou a botar uma roupa colorida, para parecer colorida. Você foi homologia. Tem umas do arquivo ali que eu tenho vergonha. Exato. Eu me sinto tão ridículo. Terno, xadrez. Eu não acredito. Eu lembro. Você não pode esquecer o momento. Na época, isso era feio? Não, era moda. Era moda. Tinha que chamar a atenção. Não, não era moda. Você se vestiu oures. Não, não era super moderno. Não, era super moderno. Mas era uma... A cores? Claro. A pessoa não perceberia a diferença, lógico. Claro. Porque, para nós, a cores era preto e branco. Mas e o cabelo? E o cabelo? O Sérgio Chapeleiro pelo cabelo e costelete de Cid Moreno também. Jornal Nacional. O Sérgio, para chegar a esse corte atual, levou muito tempo. Ele foi fazendo, não foi paulatinamente? Quando nós trabalhamos juntos no Fantástico, foi no fim dos anos 80, 88, 89. Você ainda usava um cabelo bem em volumor. Eu também. Bem, vamos falar agora com Israel. O repórter Carlos Dornelis está em Jerusalém. Mas você é mais do que eu. Mas o assunto é peruca, né? Não, peruca. Eu me lembrei de uma história. Eu estava apresentando o jornal e não tinha o retorno. O assunto lá em São Paulo era sobre peruca. O Livio Carneiro terminou me chamando aqui no Rio. Alô, Cid, você que entende disso. Falou qual que é uma brincadeira qualquer. E eu entrei sério porque não tinha, não estava ouvindo nada. E a nota que eu ia ler era séria também. Então, eu entrei sério. Todo mundo pensou a partir daquele momento que eu usava peruca. Então, eu estava em São Paulo. Estava em São Paulo, no restaurante, jantando. E um boburinho lá, uma mesa lá. Eu aposto, não aposto, não sei o quê. De repente, uma mulher lá, meio mamada, levantou. Levantou e veio até a minha mesa. E pegou assim no meu cabelo mesmo e puxou. Pá! Aí, puxou. Ganhei a aposta. Então, veio lá. Agora, bom, falamos de peruca. É preciso perguntar. Alguém aqui já apresentou o telejornal de bermuda? Evidentemente, estou perguntando para os olhos. Isso é comigo. Não, é com todos. E o Batista já usou bermuda para apresentar. Nunca entendi por que me perguntam. Foi uma revista, alguém que... Eu nunca vi o Cid. Agora, você que é o personagem da história. Que é o acusado da história. Sérgio, alguma vez você... Não, não. Bermuda, não. Usei muito sandália. Vinha de calça jeans e sandália, sim. Você realmente era moderno, hein? Mas... Era muito moderno. Também nunca vi as perninhas do Cid. Bermuda, sim. No ar, não. Cid? Bom, a verdade é a seguinte. Eu estava em Itaipava. Agora vai ver que você tem... Não, não. Jogando tênis. E era carnaval. Ah, meu Deus. Então, eu desci. E saí até bem antes. Mas... Houve um atraso. Parece que choveu, algo assim. Eu não tive tempo de passar no meu apartamento, tá? Pra botar uma calça comprida. Daí, bom, era carnaval, eu vou assim mesmo. E foi essa a história. Agora, você apareceu a sua bermuda no ar? Não, não. Ninguém soube que você estava de bermuda. Ninguém. Ah, mas é. Está esclarecida. Soube, não. Mas isso saiu publicado. Eu acho que quem espalhou isso aí foram os câmeras. Não, saiu publicado, saiu publicado. Naquela época, nós só aparecíamos em plano americano. Você pega mais ou menos aqui, a altura... A cintura. A da cintura pra cima. Nem desce ao umbigo, pra cima do umbigo. De um pneuzinho aqui. É isso. Porque não existe nada pior, e talvez vocês não concordem comigo, do que essa coisa da gente mostrar as mãos na televisão. Que coisa difícil, né? Eu faço Globo Repórter, eu não sei o que fazer com as mãos. Eu passo pelo mesmo problema. Não sei muito o que fazer com as mãos. Hoje tem a nos ajudar um teclado de computador. Porque, como ele não é apenas cenográfico, ele é operacional. A gente está utilizando de qualquer maneira. Mas, durante a leitura dos textos no ar, eu não estou escrevendo nada. Então, a caneta é uma amuleta. Falando em caneta, só rapidinho. A minha mãe, morando lá no interior de São Paulo, eu tinha dificuldade de estar todo momento lá com ela. Então, ela só me via na televisão, aquela saudade. Então, às vezes, no telefone, ela me dizia assim, faz um sinal para mim, para dizer que você está pensando em mim. Então, na despedida do Jornal Nacional, no sábado, quando eu fazia, eu levantava a caneta assim, sacudia a caneta. Fazia um movimento qualquer com a caneta, combinado. Então, ela sabia o que eu estava dizendo. Mãe, um beijo, um abraço. Ixi, irmão. Italiano. 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 Mas o Cid Moreira também tem recados que mandava pela... Pela rua da gravata. Rua da gravata. Marquinha do encontro com a namorada? Não tinha isso, Sérgio? Cor de gravata? Não. Dizem que uma telespectadora, uma dessas poucas telespectadoras, que tinham em Sérgio e Cid, ídolos, mandou uma certa gravata para o Cid e disse que se ele utilizasse, se ele vestisse, usasse a gravata no Jornal Nacional, aquilo seria um sinal de que... Parece que houve sim, mas eu não me lembro. Não foi importante. Não foi importante. Tem algum jornal de que você se lembre em especial, que você acha, assim, que aquele ficou marcado ou por alguma coisa boa ou alguma coisa inusitada, alguma coisa diferente, Sérgio? Desculpe, meus senhores, mas eu tive o privilégio de fazer o Jornal Nacional mais longo da história. Qual foi? Nenhum de vocês fez um Jornal Nacional de duas horas? Não. Eu fiz. E foi na morte do Tancredo. Ah, foi. E foi uma edição especial do Jornal Nacional. O presidente Tancredo Neves está morto. Às 22 horas e 23 minutos de hoje, o secretário de imprensa, Antônio Brito, entrou na sala de convenções do Hospital das Clínicas e leu a notícia. Ele morreu no domingo, por volta de 9 horas da noite. Isso. E aí entrou a edição especial do Jornal Nacional. No domingo? No domingo. Ah, não. Foi feito um plantão do Fantástico. Foi feito um plantão do Jornal Nacional. Foi feito um plantão do Jornal Nacional. Porque havia um Jornal Nacional pronto. Pronto. Só aguardando. Pronto. Todo mundo estava na expectativa da morte dele. Então, eu acho que essa edição, para mim, é uma edição histórica. Essa aí está no meu currículo. Quero ver se vocês me superam nesse recorde. Acho que não. Leandro, se lembra de uma edição memorável do Jornal Nacional, de que você tivesse participado? Eu me lembro de uma que eu fiz me segurando. Eu tinha apostado na loteria esportiva e eram 13 jogos. E, quando entrou o Jornal, eu tinha acertado 12. E, porque foi antecipada a rodada, porque tinha um jogo da seleção no domingo. E, porque choveu em Santa Catarina, Havaí e Marcílio Dias ficou para o domingo. Então, eu dependia daquele jogo. E eu tinha Havaí cravado, que era o líder do campeonato disparado. E o Marcílio era o último. E eu, então, fazendo o Jornal, desesperado. Dizendo, será que semana que vem eu estou aqui? Eu acho que não estou mais. Perdi. E aí, continuei. É, continuei alegre, feliz. Porque, afinal de contas, estava no Jornal Nacional. E o Brasil garantiu a presença de Léo Batista até hoje. Qual é a sua edição? Bom, acho que foi quando houve uma proibição na época da ditadura. Aquela novela, o Roque Santeiro, que... Não pôde ser exibida, né? Não pôde ser exibida e aquilo gerou depois um editorial. Um lice editorial. Eu me lembro disso. Com toda... Com toda revolta que havia. A novela tem sido... Essa foi uma edição histórica do Jornal Nacional também. Exatamente. Você, William. Bom, quando se fala em jornal inesquecível, você pode falar pelo lado bom e pelo lado ruim. É... Infelizmente, com maior frequência, o lado ruim, né? É o que se manifesta. Então, nós temos assim. Eu acho que toda edição de qualquer telejornal que noticia a morte de um colega é... É terrível e fica marcado. Então, eu tenho diversas. Todos os colegas que perdemos ao longo dos anos. É... Mas eu digo numa perspectiva histórica que... E o jornal mais impactante que eu fiz na vida foi o 11 de setembro e você. Uhum. Você fez comigo, né? Estávamos juntos já o 11 de setembro de 2001 pelo motivo óbvio do fato em si. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. E também foi uma edição muito longa. Não chegou aos pés da edição do Sérgio, mas a edição do 11 de setembro de 2001 do Jornal Nacional ficou no ar durante uma hora. E depois ela valeu a indicação pra... Pra finalíssima do Emmy International em Nova Iorque. Quer dizer, foi uma edição histórica, impossível esquecer. Mas... Nem só de tragédias vive o Jornal Nacional e o jornalismo. Fátima, se eu perguntar pra você qual foi o que te marcou, porque eu tenho certeza que o 11 de setembro também. Você deve ter alguma muito boa pra contar pra gente aqui. Isso é a minha também. Olha, eu tenho... Eu tenho algumas coisas que me marcaram. Me marcou muito, não ainda como apresentadora, como repórter. Que fui eu parar no meio de uma chuva que acontecia no Rio de Janeiro em 88, que foi uma enchente horrorosa. Quando não estou lá fazendo meu ao vivo pro Jornal Local, terminei e falaram assim, um minutinho, espera aí que você vai entrar ao vivo no Jornal Nacional. Isso nunca tinha acontecido. Eu era uma repórter do local, do jornalismo regional. Claro que eu peguei um papel e uma caneta. Falei, vou escrever aqui no Jornal Nacional, vou escrever. Escrevi. Uma caneta com tinta e botei no bolso da casa. Atenção que o Cid vai te chamar no próximo bloco. Peguei meu papelzinho, era um borrão só. Aquele borrão. Aí, Cid, da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, fala ao vivo a repórter Fátima Bernatirinha agora. Aí, comecei a falar. A Praça da Bandeira, na zona norte do Rio, é um dos lugares mais prejudicados pela chuva que cai desde ontem. No início da noite de hoje, bastaram 30 minutos de chuva forte para que a Praça da Bandeira ficasse, mais uma vez, completamente alagada. As pistas estão todas cobertas pela água, que já atinge uma altura de 60 centímetros. Fiz o flash, deu tudo certo, graças a Deus, sem ler, porque não tinha o que ler. Então, esse jornal foi a primeira vez que eu entrei ao vivo no Jornal Nacional e foi muito inesquecível. E, recentemente, acho que toda a cobertura da Copa de 2002, quando eu pude, depois de quatro anos de ter tido as crianças, voltar para a rua e falar, entrevistar. Depois de muito insistir, a gente conseguiu marcar um bate-papo com o Ronaldo. E a nossa conversa vai ser aqui, no quarto que ele ocupou nesses últimos cinco dias, aqui no Japão, nesse hotel que foi a última concentração da seleção brasileira. E a gente está chegando minutinhos antes dele ir para o aeroporto, nessa viagem rumo ao Brasil, já como pentacampeão. Vamos dar uma sentadinha bem rapidinha aqui, que eu prometi para você que ia ser bem rapidinho. Antes de você vir para cá, você esteve lá com a gente, comigo e com o William, na bancada do jornal. Disse que estava pronto. E o Galvão ainda brincou na véspera, dizendo que você ia chegar voando. Você imaginava que esse voo ia ser tão alto? Não, ninguém poderia imaginar que seria tudo tão perfeito como foi realmente, né? Sete jogos, sete vitórias, artilheiro da Copa. A gente talvez pudesse selecionar uma, que você dissesse, bom, a situação mais embaraçosa que eu vivi no Jornal Nacional, ou a mais insólita foi... Qual foi a sua, Léo? A Copa de 82, direto da Espanha. Vamos ver a festa no vestiário do Brasil, com o repórter Juarez Soares. A Globo fez a transmissão com exclusividade da Copa, então fomos todos, uma multidão. Aí, o Cid Moreira, no meio do Jornal Nacional, de repente, chamava. E agora, direto de Madrid, as notícias da Copa, não sei o quê, Léo Batista. Aí, tinha que entrar de lá. De repente, eu estou no estúdio, estúdio imenso e tal. Estou lá, lendo o noticiário. De repente, começa a entrar uma multidão no estúdio, assim, veio na frente um senhor gordo, fumando um charuto. Imagina o charuto dentro do estúdio e tal. Até aí, nada demais. De repente, quando eu olho atrás dele, o segundo, o rei Juan Carlos, o rei da Espanha. Falei, caramba, eu lembro aqui, e lá no fundo, o pessoal entrando. De repente, entra a rainha Sofia, vou ficar de pé para fazer aqui, porque é assim, mancando, manquitolando, como se dizia. Quebrou o salto do sapato, e o salto do sapato balançando, e ela dando dificuldade, né? O gordo do charuto, o rei e a rainha. E aí, uma dama de companhia, assim que se diz, uma velhinha, tentando consertar o sapato. E na medida que ela arrumava o salto, a rainha fazia, salem, salem. E eu aqui, firme, lendo o noticiário. E, rapaz, eu estava vendo a hora que eu ia fechar e pá, eu ia cair na gargalhada, porque é uma cena realmente muito engraçada. Estava no Jornal Nacional, né? E um câmera, muito gaiato, eu não vou falar o nome, porque... Ele é famoso hoje. É? Né? Né? Então, eu lendo uma nota séria... Foi um sábado, aliás. Esse dia é meio tranquilo. É, né? Como hoje, um feriado. E o rapaz simplesmente lavou, posicionou a câmera, veio... E eu estava aqui, né? Arraiou as calças e botou aquele bundão branco na minha frente. E eu... Essa foi o pior do que eu quero. Um Jornal do ar. Um Jornal do ar. Claro, ao vivo. E eu querendo rir e não poder... Eu pedi que eles... No dia seguinte eu me queixei, né? Ele saiu, nunca mais apareceu. Será que ele saiu? Sérgio, teve alguma situação? Há uma história fantástica do Jornal Nacional, que foi na época do incêndio. Houve um incêndio aqui no Rio, nós trabalhávamos em São Paulo. E íamos pra São Paulo diariamente. Um dia pegamos um temporal. Temporal. Vamos chegando a São Paulo, Cid e eu no mesmo avião. Nos encontramos no aeroporto. No aeroporto. Pegamos aquele voo e o aeroporto de São Paulo congestionado. A gente olhava se vinha um aviãozinho circulando aqui, outro aviãozinho circulando aqui, outro aviãozinho circulando aqui. Nós lá em cima e possivelmente outros acima de nós, todos esperando a vez pra aterrissar. E nós dois tensos ali, alucinados, né? Porque os dois apresentadores... Sete da noite. O aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas. O aeroporto de Congonhas. Ficávamos na Praça Marechal do aeroporto. Era lá no aeroporto. E na hora do aeroporto. Aí nós estamos aguardando, né? Você tá ali agarrado no banco assim, né? Esperando, será que vamos? Vamos. A Ocid me chama, o comissário de bordo, e diz assim, Pô, você avisa lá que eu tenho que fazer o Jornal Nacional. Eu sei que nós descemos, aí pegamos um motorista, um motorista japonês ou... Japonês. E falou, nós temos que chegar lá na emissora em tempo de fazer o Jornal Nacional. Você dá um jeito. Ele falou, deixa comigo. Até hoje eu não sei como é que mais chegamos lá, né? Foi derrapando e tal. Lembra também um temporal, lembra, Léo? É. Que eu cheguei, faltavam cinco minutos pro Jornal Etroir, e você já tava sentado. Ah! Lembra? Daí eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Alícia e Maria. Vai, vai, vai. Ela tava aí. Daí eu queria... Até hoje eu sonho com isso. Pesadelo. Eu não consegui dar o nó na gravata. Aí tá faltando... Falta tantos segundos, tantos segundos... Daí comecei. Eu tenho dois momentos que são assim... Uma bastante trágica. Foi um dia em que o Luiz Eduardo Magalhães teve o infarte. E nós tínhamos ouvido uma entrevista do pai dele, do ACM Dada, que ele tava bem. Nós viemos pra cá cinco minutos, dez antes do jornal. Gravamos a escalada, que é a nossa primeira página, né? Não era aqui. Não era. Era no outro estúdio. Gravamos a primeira página com o infarte, o pai dizendo que ele tinha melhorado e tal. As manchetes. As manchetes daquele dia. E assim, na hora que a vinheta começou a rodar, eu disse assim... Morreu o Luiz Eduardo Magalhães. Ai. Esquece tudo que vocês gravaram. Entra de novo ao vivo com a escalada dizendo isso, improviso uma cabeça e vai pra Brasília ao vivo. Morre em Brasília o deputado Luiz Eduardo Magalhães. Esse foi um jornal inesquecível, porque foi um jornal assim... Eu nunca tinha acontecido comigo tão em cima da hora. Está no ar o Jornal Nacional com William Bonner e Fátima Bernardes. Vamos a Brasília ao vivo com a repórter Cristina Serra. E uma situação... É. É algo embaraçoso. Já. Nós gravamos a escalada de novo. Porque essa escalada, como é aquele ping pong, sempre é gravada. E já era aqui. A gente fica aqui num lugar mais alto e aqui embaixo... Aqui embaixo tem uns monitores com toda a programação que está no ar. Entrou a escalada com os três primeiros assuntos e, de repente, na minha mesa, a gente tem um monitor, né? Eu me vejo salvadora em pânico. O fracasso das negociações com policiais em greve leva o caos para as ruas. E obriga o exército a entrar em ação. Eu falei, ué, não estão colocando aqui a programação. Me puseram a minha imagem aqui. Aí eu olho pra trás. As básicas não chegam. Eu estava em todos os monitores. Eu falei, ué, eu estou no ar. Eu estou no ar. As vítimas da seca e autoridades trocam acusações. Documentos detalham operações suspeitas de um governador. E a oposição pede o impeachment. Aí eu virei pra frente lentamente, né? Eu falei, ah, minha mãe. Literalmente no ar, voando. Aí virei pra frente lentamente. Embaixo da câmera tem um letreiro que escreve, né? No ar. Ou que não está no ar, está em stand-by. E o meu não abria pra eu falar. Então eu não podia falar. Eu não podia me esconder. A minha vontade era ir embora. Porque eu não lembro quantos segundos... Chamaram exorcistas. Aconteceu o seguinte, a mesa deu uma pane geral que não tinha nem como colocar aquele selo do JN quando dá algum problema. Ou fazer um fade pra, quer dizer, apagar a minha imagem. Não. Não tinha jeito. Era eu e eu. E eu fiquei ali olhando. Vocês são felizardos. Essa imagem está nos arquivos do Jornal Nacional. Vocês são felizardos porque todos os problemas que vocês passaram foram provocados por terceiros. Ou a mesa enlouqueceu, ou alguém criou um problema, a rainha tropeçou, né? Um avião. Eu encerrei o Jornal Nacional antes da hora. Eu disse boa noite quando tinha ainda, pelo menos, mais uma reportagem pra ser chamado. Uma boa noite. E diante de uma situação como essa, poderia dizer, você enlouqueceu? Eu falei, não sei, mas se enlouqueci foram duas vezes. Eu já tinha feito isso uma vez, anos antes, no SPTV em São Paulo. Aí vim fazer de novo, aí com, né? Em horário nobre no Jornal Nacional. Eu achei que o jornal tinha terminado, aí boa noite. Aí ficou aquele clima. Um cameraman sai de trás da câmera, olha pra minha cara pra ver se eu tô louco. E aí a gente ouve, porque o pessoal da técnica se comunica por fones, né? Eles estão todos interligados. Então, se o diretor de TV, que é o santo encarregado de cortar de uma câmera pra outra, pra um VT, etc. Se o diretor de TV entrar em pânico e começar a falar alto, a gente acaba escutando pelos fones dos câmeras. E eu só ouvi aquilo... As pessoas todas olhando pra mim, aí eu olho pro teleprompter, onde tem os textos, e vejo que tem uma página piscando pra mim, dizendo, leia, idiota. O jornal ainda não terminou. Você percebeu? Eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. A gente sempre ouve falar das mães solteiras, mas hoje, nos Estados Unidos, o grupo familiar que mais cresce é o de pais solteiros. Meus filhos tinham nascido uma semana antes, alguns dias antes, e eu acho que eu tava um pouco distraído. Agora sim, uma boa noite e até amanhã.